O jogo foi no ginásio Costa Cavalcante pela 14ª rodada do Paranaense de Futsal. O primeiro gol da equipe da casa foi nesta roubada de bola de Raul com passe para o William fazer 1x0. Ainda na primeira etapa, após uma cobrança de lateral, Malcom mandou para o fundo da rede. Placar final 2x0 para a equipe da fronteira. Com o resultado, Foz subiu para segundo no grupo A e o Ampere segue em sétimo no grupo B.